Esta semana, como está um tempo muito a giro para filmar, vim aqui para o Autódromo de Estoril com o novo Hyundai i30, nesta versão 5 portas, que é a única disponível. Tenho um motor 1.400 turbo com 740 cv e já que tenho caixa automática DCT dupla embreagem, uso em drive e deixo estar ali às voltas, ponte, meter gasolina não há problema. E vamos tentar fazer um ensaio misto de chuva, um dia cinzento com carro cinzento. Agora tenho que ir travá-lo porque ele depois não para. Espera aí, espera aí, espera aí. Já está, o design estrela do renovado i30, tem agora uma carinha toda esticadinha. Olhem para isto, não há nenhuma ruga, nada, é tudo muito harmonioso, portanto foi que pôs com o funil 90-300 a hora e ficou-se um todo bonito. Tem umas bonitas antes das 7 polegadas que calçam um funil 225, calhar aqui há alguma estabilidade. Espelhos em preto combinam com o quê? Aqui com o spoiler traseiro, que também fica muito engraçado. A bagageira é essa, tem cerca de 400 litros, tem um fundo falso também, portanto dá para arrumar alguma tralha lá por baixo. Mas como está um tempo tão bom, vamos é vê-lo lá dentro. Assim estou quentinho e tenho o ar-condicionado. Temos aqui um i30, que não é propriamente muito entusiasmante no nível design. Tudo bem que tem aqui um material aborrachado em cima e tem um voando com uma ótima pega e uma pele também muito agradável. Aqui em baixo a zona da climatização, ok, tem aqui este contorno cromado, é o que vale. Temos um carregador de indução, como costumamos ver nos carros híbridos. A Hyundai tem já aqui um carregador por indução, pode ter uma vez que suporte naturalmente. Aqui em cima temos um infotainment com um tablet generoso com 8 polegadas. Tem subscrição dos serviços Live Service durante 7 anos, com os respectivos atletas e tudo mais. Portanto, plus. Tem os atalhos aqui de lado, que é ótimo para aceder a alguns atalhos sem ter que fazer aqui no touch. Vamos falar aqui a comercial. Aqui na zona central temos os dois com porta-copos. Temos aqui alguns driving modes à volta da caixa automática do pendrive. Temos aqui um compartimento razoável, nada de especial. Porta-copos aqui nas portas generosos. Atrás temos dois lugares mais um, que não são por aí além. Não é dos carros que tenha mais espaço para pernas. Este não é, por acaso, muito impressionante nesse sentido. Mas temos a tal bagageira com 400, que até tem aqui, no apoio de encosto dos braços de central, um buraquinho para passar os nossos skis. Quando quiseres lá de trás, vai até aqui, mais ou menos. Portanto, já que ele está a pitar, vamos ver a dar uma voltinha. Tem que ir ao primeiro lugar para a chuva. Vamos arrancar. Vamos ligar aqui o potente motor de 1400. É tão suave, vocês nem o ouvem praticamente. Ouvem a chuva e a ventilação, que está aqui ao mais alto nível para desembacear o carro. O só pôr no mínimo, que é para também não feio. Vamos lá então. Este 1400 é turbo, naturalmente, que é para conseguir ter 140 cv, se não tinha para aí uns 90 ou 100. E esses 140 cv estão disponíveis às 6.000 rotações por minuto, que é mais ou menos onde ele troca de caixa habitualmente. Ele troca para aí 6.500. Tem 242 Nm de binário, que estão disponíveis logo a partir das 1500 ali em baixo. Portanto, é um motor bastante seguro. E diz que faz 0 ou 100 em 9 segundos. Querem ver? 100 a hora. Hã? Impecável. Se eu continuasse por esta estrada fora, isto ia bater nos 208 km por hora, que é a velocidade máxima anunciada aqui do i30. Depois, o motor é muito suave, quase sai por ele. O i30 também é muito bem sonorizado. Tem aqui também a caixa dupla embreagem, DCT, de 7 velocidades. Tem aqui umas patilhas atrás do volante, que é ótimo para mostrá-las aos amigos. Mas, além disso, acho que é funcional. É uma caixa que responde bem. Temos também, depois aqui em baixo, puxando para o lado, um modo Sport, em que aí sim ficamos sempre com a caixa controlada unicamente aqui com as patilhas e ela não toma decisões por si só. Temos também o controle de tração e instabilidade desligável. Ficando a clicar aqui no botão. E temos cá em baixo, três driving modes. Eco, normal e Sport. Agora, para ser honesto, só se nota assim ligeira diferença na resposta do acelerador. Tudo o resto é assim muito normal-luz. As passagens de caixa mantêm-se. Portanto, não se nota assim, por aí além, uma diferença abismal de ai, modo Sport, ai, modo Eco. Não. É tudo igual. A nível de consumos, aqui Hyundai anuncia consumos de 5.4L ou 100L. Não. Nem pensar nisso. Eu tenho nada que uma condição desportiva. Ok? E anda com 10. Na outra maneira de pôr isto, não vou estar aqui com paninhos quentes. Para não fazer 10. Quando é um carro com 3.000km, se calhar a minha precisa de acamar um bocadinho mais o motor. Mas a verdade é que ele é gozo. Pronto. Se andarmos em condição mais normal, a controlar-me, ele faz aí 6 altos setes. Mas nunca fará o 5, acho que eu. Pelo menos eu encontro difícil de fazer essa habilidade. Pronto. Agora, dinamicamente, o Hyundai tem os pneus 225, como já tinha dito, em jean de 17. Ai, é muito equilibrado. Mesmo neste dia terrível de chuva e Clio entrarem aqui à minha frente à papo seco, mas o i10 é muito estável. A frente, muito bem plantada, tem bom grip, mesmo com 140 cv e não tem nenhum autoblocante aqui, nem eletrónico sequer. Ele gera muito bem a potência. Querem ver? Vou fazer aqui. Vocês não viram, é um facto, mas podem acreditar em mim. Fez esta curva mais ou menos assim à hora, com acelerador a fundo e ele, sem controle de tração e de estabilidade ligado, abriu ligeiramente da frente, mas tudo muito progressivo. Portanto, tem bom grip e a traseira não sai de maneira nenhuma. Mesmo provocando aqui o carro assim mais à bruta a entrada das curvas, a traseira vai ser bem plantada. Portanto, o carro aguenta perfeitamente aqui com os 140 cv. só é pena os consumos que não são de toda e de qualquer maneira fazíveis. Pronto, falando do preço, que é um tema ainda importante, parecendo que não, nos dias que correm o dinheiro não cai do céu. Este i30, com este motor 1.400 turbo de 140 cv e a caixa DCT de 7 velocidades, começa ali mais ou menos nos 28 mil euros. Pronto. Sem caixa automática, com a caixa manual, são menos 1.800 euros, sensivelmente. O que nos leva aqui a uma comparação inevitável com o motor a diesel. Ou seja, o i30 com motor ação diesel, 1.6 de 110 cv e equipamento semelhante, também ali 29 mil euros mais ou menos. Só que promete consumos a rondar os 3 litros aos 100. 3.8 mais ou menos. Pronto. Parecendo que não é uma diferença grande, sendo que este não consegue cumprir os 5.4 que anuncia. Portanto, digam de vossa justiça o que é que preferiam, um diesel ou esta gasolina turbo. E continuem-nos a seguir no Facebook. Subscrevam também o nosso canal do Youtube. E agora despeço-me com uma terceira, sendo que ele estava a pedir uma sétima, mas vai com uma terceira, está bem? Até para a semana.